Olá pessoal, eu sou a Gil Evar, vivendo bilíngue de A a Z e o Bilingual Express mais uma vez aqui para te trazer dicas rápidas sobre como educar ou como viver bilíngue. Todas as semanas eu recebo muitas perguntas em vários grupos nos quais eu participo, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram. Essa semana eu recebi várias perguntas e escolhi uma que interessa a muita gente. Vocês vão ver a pergunta aqui da minha seguidora. Ela quer saber em qual idade eu comecei a usar três línguas com os meus filhos e como foi que eu gerenciei isso, como foi que eu organizei para que eles tivessem um aproveitamento e não se confundissem com as três línguas. Então, primeiro eu quero agradecer a minha seguidora, eu a prometi que responderia num vídeo. Bom, no começo da gestação até o nascimento, nós já falávamos duas línguas com o bebê, que tem um vídeo meu, vocês vão poder ver o link aqui, dizendo que quando você se decide a educar bilíngue, você começa já no planejamento na gravidez. Enfim, os meus filhos já desde essa fase conheciam esses dois sons, essas duas vozes do pai e da mãe em duas línguas diferentes. Isso foi já desde o começo. Usamos isso sempre dividindo, um fala a sua língua natal, o outro fala a sua língua natal também, que no nosso caso era alemão e português. Quando a minha filha, minha filha mais velha, nasceu, foi assim, até os nove meses. Quando ela completou nove meses, nós tivemos uma au pair. E o que é uma au pair? São esses jovens que participam de programas para vir morar na sua casa e te ajudar com, não com a educação, essa não é a responsabilidade deles, mas eles tomam conta das crianças para você. Tem um vídeo a respeito aqui, o que é o programa de au pair e como é que funciona. Os links vão aparecer aqui, vocês podem assistir. Nós tínhamos uma au pair, que no nosso caso veio da Tchecoslováquia, antigamente chamada de Tchecoslováquia, da República Tcheca, que falava alemão e inglês. Então, a minha filha com nove meses, nós viajávamos muito a trabalho para os Estados Unidos, eu tinha família, tenho família ainda nos Estados Unidos, então foi introduzida para minha filha no nono mês mais uma língua, a terceira língua, o inglês. E a minha seguidora pergunta, a idade eu já falei, né? Isso para a primeira, para a minha primeira filha, começou com nove meses. O segundo, meu segundo, ele já, todo o segundo, terceiro, quarto filho, vocês sabem, nas famílias, ele faz tudo mais rápido, ele começa tudo mais rápido, por quê? O primogênito já começou, já está em andamento o processo de educação do primogênito, então, o segundo filho, terceiro, quarto filho, eles têm mais fáceis, talvez, o caminho deles e mais rápido, porque eles se espelham, eles se orientam nos irmãos e você, como pai e mãe, já está no meio desse processo de educação. Então, você vai incorporando os outros filhos e o sistema já caminha, não é assim? Então, a minha filha começou a terceira língua com nove meses e o meu filho, as duas línguas desde a concepção, gravidez, nascimento e logo de cara, depois do nascimento, três línguas. Nós íamos muito para os Estados Unidos, a au pair falava inglês, nós falávamos inglês, os amigos, enfim, foi um processo para ele bem mais rápido e começou muito mais cedo, né? E como é que você faz, como pergunta a minha seguidora, para gerenciar tudo isso? São princípios que eu também já falei no outro vídeo. Primeiro, é sempre ter um responsável, nós, esse era o nosso processo, cada um era responsável por uma língua. Quando nós estávamos com amigos que só falavam inglês, então, as crianças sabiam, nós falávamos inglês com os amigos, eles ouviam, né? Muitas vezes respondiam em português, em alemão, até que eles começaram a usar o inglês também. Mas eles sabiam, papai fala alemão, mamãe português, a au pair falava alemão ou inglês. Ela misturava as duas línguas, usava as duas línguas, então, que tinham os amigos, ambientes que nós frequentávamos, onde o inglês era muito falado. E eu comecei muito cedo com os meus filhos, na filosofia Montessori, a participar de encontros, de playgroups, encontros com crianças, usando o inglês. Então, também tem um vídeo a respeito como é que você organiza um playgroup bilingue. Então, essa é a dica. As duas primeiras línguas, você começa já na gestação. A terceira língua, você pode incluir, se for nesse processo também durante a gestação, uma terceira pessoa. Você tem que ter sempre um designado, uma pessoa que vai ser responsável para introduzir essa língua, a princípio, na vida da criança. A criança vai ter um ponto, né? Ela se relaciona com essa pessoa numa língua, com a segunda pessoa numa outra língua. Então, ela conecta a língua, o som, a fonética da língua àquela pessoa. Muitas famílias hoje usam au pairs, que falam uma língua totalmente diferente da família, como francês, espanhol, inglês, em famílias alemãs, americanas, brasileiras. Enfim, a au pair traz a terceira língua para a criança e a criança cria essa conexão com essa pessoa já nesta língua. Então, é muito importante no começo separar, dar uma certa ordem, uma estrutura para a criança quem está relacionado a qual língua. Porque os sons, a fonética da língua é um todo, né? A pessoa que o timbre de voz, é um monte de fatores que a criança vai memorizando e vai conectando com essa língua. Assim é a parte mais fácil. Agora, se você, só com o seu parceiro, quer falar três línguas, Então, você tem que dividir em momentos. O pai, a mãe, cada um tem a sua língua pátria, a sua língua designada e existem os momentos para a terceira língua. Seja, ah, se a terceira língua for inglês, uma é espanhol, outra portuguesa, as línguas pátrias da casa. Então, o inglês seria só para jogos, só para assistir filme, só para ler livros. Você tem que dar uma estrutura para que a criança se relacione, para que a criança, no momento que ela está vivendo, criança vive sempre aquele presente, aquele momento presente, ela sabe qual é a fonte, qual é a língua que está sendo usada e como é que ela se conecta com ela. Essa é uma das formas mais tranquilas, digamos assim. Eu conheço famílias aqui na Alemanha que eles falam quatro línguas em casa, porque eles moram com os avós ou moram muito próximos. Então, o avô, por exemplo, eu tenho famílias que a avó é da Irlanda, não, não é Irlanda, eu estou aqui hoje confundindo tudo. Essa mistura de línguas até nós na idade adulta confunde um pouco às vezes. Island, a avó, o pai é espanhol, o avô é espanhol, então a filha fala inglês, espanhol, eles foram, a filha foi criada na Bélgica, fala francês também e se casou com alemão. A criança fala todas essas línguas, mas eles começaram com alemão e francês, aí foram acrescentando depois o espanhol. E os avós, desde pequeno, ignorando se a criança iria responder na língua deles ou não, falavam a língua deles, cada um a sua língua. Conheço várias famílias assim. Então, claro, vai ter sempre uma sinergia, um processo diferente em cada família, mas o mais fácil para você começar, para você introduzir a sua criança neste mundo, é isso, é criar uma organização, um esquema com pessoas designadas para que a criança se familiarize com isso. Depois, com o tempo, ou com o segundo filho e terceiro, vai ficando mais fácil, porque a criança que chega, chega já nesse meio, nesse ambiente onde as línguas, é o dia a dia, é o normal deles. Então, não tenha medo de misturar, não tenha medo de inovar e de colocar o seu filho em contato com várias línguas ao mesmo tempo. Isso não diminui a capacidade de entendimento da criança, não cria confusão, cria, às vezes, momentos que a criança para para pensar, ou que ela troca, ou que ela mistura. E aí, eu já vou falar de uma outra pergunta que eu tive essa semana também, nesse mesmo grupo que eu estou no Facebook, que uma das mães perguntou, ah, é normal, gente, os meus filhos, eles falam, o marido é sueco, ela é alemã, e a criança está no non-day care, que fala inglês. E ela falou, ou ele traduz ao pé da letra, e aí as frases ficam muito esquisitas, porque muitas vezes você traduz de uma língua para outra, e não dá sentido, você tem que usar a estrutura gramatical. E a criança não faz, ela traduz ao pé da letra. E ela falou, será que a criança vai se confundir? Será que algum dia ela vai continuar cometendo esses erros? Não vai. Porque isso, elas vão percebendo, né? E a gente aprende muito a falar uma língua, também através, a fonética começa de dentro, nós temos essa ressonância corporal. E as crianças ouvem, repetem e vão desenvolvendo a sua própria, dentro do seu próprio senso, né? de como emitir os sons. E isso vai se misturando. Por exemplo, uma mãe me falou, ah, o meu filho fala, por exemplo, ich habe gesnizd. Em alemão você diz, niesen, que é, espirrar. E eles misturam, ou conjugam o verbo numa língua, o artigo e o sujeito numa outra língua, e mistura três línguas numa frase. Não tem problema. Até eu, hoje em dia, eu brinco às vezes com os meus filhos, deixa eu lembrar aqui uma frase bem louca que a gente costuma falar. Por exemplo, em alemão a gente diz, ich habe verstehen. Eu entendi o que você falou. Aí a gente mistura e brinca, fala, I have verstehen. I have. Mistura o inglês com o alemão. Enfim, tem coisas que acontecem, muitas vezes é só brincadeira, e no caso, agora que somos adultos, mas no caso das crianças, eles vão misturando isso até que as coisas, they sort it out. Não vão continuar com isso. Eu espero que eu tenha respondido a essas duas mães, e a todos vocês que estão no processo de educar bilingue, e que essas dúvidas vão acontecer todos os dias, essas perguntas são normais, esse medo de estar confundindo o seu filho, mas tranquilize-se. A criança tem uma capacidade de absorção incrível, e lembrem-se, falar uma língua, a fonética, é uma coisa corporal. A criança vai percebendo por si só os sons, aprendendo, emitindo, e corrigindo até mesmo os erros dela mesma. E um pouco de sotaque, do teu acento, no começo, é normal. O meu filho até hoje fala português com um sotaque alemão, e todo mundo fala, ai, que bonitinho, que gracinha. Eu espero que eu tenha ajudado alguns, não tenham medo, me mandem perguntas, se inscrevam nos comentários, eu estou no Facebook, no Insta, no Twitter, eu vou ter prazer em te passar a minha experiência. Um beijo grande, se você gosta das minhas dicas, assina o canal, deixa um like, me inscreve, estarei aqui na próxima semana com mais dicas. Beijo grande pra vocês, até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto